o primeiro jogo é contra o irmezinde a mãe vamos ganhar em casa contra o irmezinde vou pôr um capitão mas vou pôr o João Paulo não só vedetas a chegar cruzamentos um é cada cruzamento para a bancada amigos este João Paulo a preparação dele está sempre na merda não quer que o João Paulo vai ser bom amigos quando a gente precisar de meter a tática do ataque ele entra para aqui é uma boa opção para ter do banco nem que seja um metro e setenta bocadinho alguém que aceite ficar do banco precisamos de jogadores que aceitem também estar no banco é muito sólido amigos porque ele não baixa dos oito é o mínimo tem oito oito nove pá e este 35 anos tem foto e tudo grande Miguel Guerra é precisamente para trinca é bosta este aqui tem bom metro e setenta mesmo mas qual é que preferem Miguel Guerra ou Vitinha também quem é que se subou quem é que se subou daí se não estava só entre nós parece que a proposta de transferência por Vitinha chegou ao conhecimento do público acredito que a fuga não tenha tido origem no staff do clube mas julgo que a contratação do jogador em questão pode agora ser mais complicada vocês não sabem guardar segredo amigos vamos jogar contra o Salgueiro olha aí o ponta de lança o Xidera olha ele agora quer vir mano o Camoranes la parada zoom sempre em frente mano eu é assim é jogadores as pauletes e não quando toda a gente quer ser treinado pelo Jimmy Carcação a cena é essa né joga a nosso favor vou ter uma equipa de 50 jogadores não vou nada aqui tem vários jogadores aí para sair e tal não entendem a gente está em curtir o espírito desta mas não isto é uma equipa é um ano zero né é é o chamado ano zero é é é né mudança a fundo para um futuro risonho é se não subir ao menos fica em festa mas não tem outra mas o objetivo é subir e tudo que não seja subir é mal olha Alex Alex os putos do do bairro João Paulo linda bola para o Tiago Lago lá vai o Tiago Lago de um para um passa por ele cruzamento ai 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 quase que o infesto da marcava ai é como caralho lá vai o Tiago Penantes vai a Penantes ele se de facto dá mais um penalti ai 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 aqui B só faz é penaltis ai ai não há não há players não quer dizer que vais a pé e que grande golo de Nandy e Ben é normal que as mudanças na as transferências que estamos a fazer neste momento ai que custoeiro agora ou é o Edwards ai não fui o Manuel Maia o Edwards é este aqui para Tico Conseguimos contratar o Shidera Shidera em voga E o Carlos Martinho também Amigos, eles querem vir todos para a equipa Do Jimmy Carcação, é normal, né? Olha aí este, amigos, veio agora O Boa aqui, o Menza Este aqui era top, este aqui era grande reforço Extremo direito Agora, amigos, é tentar acalmar um bocadinho as transferências É o ideal Tentar começar a Muita mudança, amigos Os primeiros jogos do campeonato Vamos Vai haver consequências pesadas Vamos jogar contra o Cucujens, é difícil, amigos Temos 4 treinos por semana Isto é, temos 2 treinos por semana, né? Dá para Em cada treino dá para fazer 2 tipos de treino Diferentes Táticas, bolas paradas, bolas paradas É fogo, amigos Rola a bola no Cucujens Opa Já marca Xidera voga Voga Voga, né? Xidera voga É assim que se diz, amigos? Não se lê o N Pois é Grande roça, roça Viste o roça, roça? Tinho Alçamento longo Opa Insisto, o Edwards Quarentão Desta equipa Começar Ai, ai, ai Xidera é bom Ele é alto Grande golo do Fábio Casamar Olha, olha Toninho Lá vai ele para o contra-ataque Toninho Pula Grande Elton Bom jogo, bom jogo É isto Ganha-se uns Perde-se outros Ai, um Barga O Camaroneso Não quis vir, amigos Eu posso São João De ver Ai, essa aí Era a ganda goda, amigos Imprevisibilidade Com a velocidade Que ele tem Cruzamento O Camaroneso Era top Contratámos estes dois, não é? O Limão E o Rui Lopes O Anani Não é muito rápido Tem 10 de velocidade Mas, sei lá, amigos Tem uma boa técnica Bons cruzamentos Tem finta Temos o Robertinho Será que é melhor Que o Bonani? Eu vou trazer o Bonani Ao este e está feito É, este Faustino é bom Mas ele não vai aceitar Vir para aqui Ele está no Caldas Este aqui só tem corrida A cena é essa Se bem que ele tem aqui Uns cruzamentos Minimamente decentes Mas não é nada especial Vamos jogar contra o Bustelo Estamos quase a começar a época É, a gente também pode jogar Com o Morgado na esquerda E com o Menzá aqui É, fazer de invertido Temos este aqui no ataque Este apenas não o apoia É, bolo Está de chuva Está de chuva Polo Do Infesta João Carlos Lopes O apoio O apoio Os amantes de Guedão Para o contra-ataque Carlos Martinho Morgado Ganhamos o Bustelo 2-1 Sei lá amigo Nós precisamos de outro jogo Para testar a equipa titular Nem Nem vamos ter jogo Para testar a equipa titular Este jogo teve que servir Para Para dar alguns minutos Aí os jogadores Podem ser importantes Na muita época A dinâmica da equipa Está boa para nós perdermos os jogos Vem por aí Vem daí Aqui para a frente Agora Trabalhos A dedicação tem que ser Está que o plantel está fechado Por agora Amigos 4 avançados Solid Extremos também Temos bem servidos Meio campo Também temos opções Meio defensivo Temos Esquerda está Três centrais Com opções Podemos contratar um central Mais Amigos Tentar encontrar um central Mais top ainda Daqueles que temos Caraca amigos Olha isso aí Aqui nesta divisão É top O Salgueiros Contrata jogadores Profissionais Carcação Estreia-se no banco O Infesta Vai entrar Em campo Contra o Irmezinde A malta É de Irmezinde Que não se estica Muito Que os Balhotes de Infesta Fazem do filete Ora bem Diário desportivo português A probabilidade de promoção Das divisões de elites Associação do futebol Futebol do Porto A grande candidata É o Salgueiros Em segundo lugar O Tircense Em terceiro lugar O Maia Lidador Varzim B Rebordosa Aliados Lordeus Vila Mian Friamunde Rio Tinto O Souzense Só em décimo primeiro Vem o Infesta Isto é Nós não somos Os principais favoritos É A cena que somos Favoritos em relação A Hermesinde A Hermesinde É uma equipa de facto Mais fraca Amigos É assim Aquilo que eu digo Uma odd Seis e meio Era de apostar O Salgueiros Desceu Há duas épocas Do CNS Eles estavam na ascensão Amigos Tipo Salgueiros vai voltar À primeira divisão Né Tal 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 Chegou aqui Pá 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 Desceu outra vez Mas temos que aproveitar Ainda Tivemos a felicidade No calendário E nos calhar Uma equipa mais acessível Ainda mais Jogamos em casa Então é um bom jogo Para nós começarmos Ainda meio que em termos De Né Pré época Né Que na fase ainda De Né Mas aproveitar Para Para começar a vencer Porque é muito importante Este tipo de jogos Nós não podemos facilitar Enfim Vamos embora Amigos Primeiro jogo da época No Infesta O objetivo Da Da direção É apenas A manutenção É apenas Ficar para ali Em meio da tabela Acho eu Não sei Obviamente nós viemos E Jimmy Carcaçom Veio Para subir Então É nesse pensamento Que nós vamos aqui Encarar Cada partida Cada partida É para ser encarada Para vencer Cada jogo É um jogo Cada jogo Tem que ser uma vitória Né Gostaram do Do discurso Bom Infesta com este Primeiro onze Que Ainda não está nada assim Muito definido Tivemos poucos jogos Isto é porque Muitos dos jogadores Chegaram Há poucos dias Ao clube Há uns que têm Meia dúzia de dias E já são agora titulares Outros têm uma semana Outros têm duas Bem Não tivemos Um grande tempo Para preparar a equipa Eu ia chamar o onze Não é? Entretanto teve aqui Um problema técnico Faltou a luz No escutado Do infesta Mas já voltou Amigos do ar da redes É Luís Pinto Defesa de direita Carlos Edwards Defesas centrais Ivan Rossi João Salvado Defesa esquerda Nuno Jigueirão Meio campo com Dinis Elton E João Novaes Extremo direito Kakra Boak Que é Menzá Médio Extremo esquerdo Neste caso João Morgado E ponta de lança Shidera Noga Acabou por vir É de facto Um jogador Ui Bola na trave Shidera Grande oportunidade A primeira do jogo É para o infesta Vai tentar João Morgado Pôr a bola na área Shidera Não sei se não há Fora de jogo E há mesmo Era João Salvado Central Que subiu a área Podia ter feito Primeiro Da temporada Mas foi por muito pouco Aqui a bola ganha Por Shidera Mete-o no chão Bola para a esquerda Para Nuno Jigueirão João Morgado João Nuvais Elton Remate Defende Sérgio Carneiro João Lindo Olá Alta Grande golo Do Hermesinde Fabiano Carvalho Que jogada Oh My God Certamente não era como Jimmy Carcazão Por vir entrar Mas nós temos ali Calas bolas Olha isso Eu ganhei aqui na primeira O defesa direito Vai à bola Jimmy Jimmy Alta Respect Jimmy Jimmy Carcazão O homem do futebol Nasceu para isto Shidera Olha o cruzamento Não mete a bola em Menzá Agora sim o cruzamento Corta João Barreira É literalmente uma barreira Naquela Naquele pedaço do terreno De jogo Atenção Elton João Nuvais Trabalha bem aqui A equipe do Infesto Lá vai o Eduard Do lateral direito A da profundidade Do cruzamento Não marca por muito pouco Insisto O Infesto Corta a defensiva Do Hermesinde Menzá Pequenino Menzá Lá vai ele Pelo meio do terreno de jogo Bola é no Rui Lopes Para a bola O Infesto Eu não consigo marcar Mas tem a ver com a falta de Coesão da equipa João Nuvais Marca-se Infestas Está lá dentro Olha agora Aqui a bola sobrou Lá vai para o contra-ataque João Diniz Lançou na corrida É João Nuvais O autor do golo Lula o cruzamento Rui Vai marcar Não marca A oportunidade Rui Lopes Sei lá Bola na área Corta O guarda-redes Carneiro Olha está Golo De Xidera Calma 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 Por amor de Deus Confia no Jimmy Jimmy Carcaçom Nuno Esgueirão Grande Capçamento De Xidera Por assim um balhote Olha aí O terceiro Segundo De Xidera Marca novamente A equipa do Infesto Olha que festa Que vai nas bancadas Parece que O jogo Vai caminhando Para o fim O Infesto Apesar de ter começado A perder Vai conseguir aqui A sua primeira vitória Do campeonato Meus amigos Primeira jornada Três pontos E Jimmy Carcaçom Está todo inchado Inchado Não sei se vai caber Da porta do balneário Mas aquilo alarga-se Vambora Vambora João Vais Elton Diniz Menzan E o árbitro Pita não Diz que ainda tem que ser Marcado o lançamento Do vinho lateral E acaba A partida Foi um bom trabalho Um bom comeback Sei lá Houve várias alturas Do encontro Os adeptos já estavam Um bocadinho Preocupados Mas Desde o golo Do João Vais O jogo parece que Desbloqueou Para o Infesto Tchau 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 Tchau